Qual dica que você dá, que não seja sentar e chorar, para quem está indo para o mercado e está batendo de frente com esses preços, cara? Olha, tem duas saídas. Na verdade, uma delas eu não recomendo. Existem alguns alimentos prontos que são mais econômicos, que vão custar caro em saúde lá na frente. É um preço caro que você paga depois. O que tem de mais barato é a comidinha pronta, a comidinha que dura mais tempo. Isso vai custar caro em saúde. Embutido, exatamente. Então, aquele cara que está trocando a carne por um salame, por um presunto, cuidado que pode virar contra esse jogo. Acho que tem um outro caminho, primeiro, que é produzir o próprio alimento. Você cozinhar em casa, isso é algo que eu fiz na minha vida. Quando eu estava preparando meu casamento, essa história está nos livros, as sextas-feiras eram os dias que, enquanto o pessoal saia para a balada, eu e a Adriana ficávamos em casa cozinhando aquela grande lasanha. Para quantas pessoas? Para duas pessoas comerem ao longo de toda a semana. Então, tinha a semana da lasanha, a semana do estrogonofe, a semana da carne no forno. Não era o ideal, mas nos alimentávamos bem com uma grande produção num dia da semana. Quanto custa fazer uma lasanha? Bom, era muito menos do que o preço de um prato feito que a gente pagava na padaria no dia a dia. Então, cozinhar em casa, de maneira criativa, de maneira eficiente, usa. Todo mundo tem freezer hoje, então congela, tem os potinhos que são duráveis, enfim, isso vai fazer você gastar menos. Infelizmente, as pessoas não estão percebendo que está havendo uma substituição em hábitos de consumo. Por exemplo, o aumento do preço da carne, será que alivia? Não, não vai aliviar. Está diminuindo o consumo de carne no mundo, está diminuindo a criação de carne no mundo. Boa parte do crescimento da agricultura no Brasil nos últimos 4, 5 anos tem a ver com a redução da pecuária. As plantações estão substituindo os pastos, porque as pessoas estão consumindo menos carne. Então, a carne está cara e vai ficar mais cara, vai ficar um alimento mais exclusivo. Talvez seja o momento de testarmos carnes mais criativas. Puxa, mas vou ficar só comendo frango? Ah, mas frango, acredito que talvez um crescimento na expansão de coelhos, de animais menores, enfim, que nós não estamos habituados a comer, tornem a presença da carne algo não tão raro quanto hoje, mas talvez não tão caro também quanto é hoje. Mas as pessoas têm que entender que há uma tendência do mundo todo substituir a alimentação com proteínas animais por proteínas vegetais. Ah, mas eu não quero ser vegano. Não, não estou dizendo de ser vegano. É que a presença da carne de vaca talvez fique cada vez menos frequente e que o uso de receitas criativas com ovos, com frangos, com aves, seja algo cada vez mais presente para a carne se tornar algo que era no passado, algo de fim de semana, algo presente na alimentação, até porque é necessário para pessoas que, enfim, aí tem um debate do veganismo, não veganismo, mas enfim, quem trabalha de forma intensa precisa de proteína, de proteínas de difícil consumo, de consumo mais lento. Então a presença da carne talvez seja mais esporádica na mesa das pessoas. Você falou uma coisa que foi, uma das coisas que eu mais fui impactado quando eu morei fora do Brasil, tive a oportunidade de morar no Reino Unido. Bicho, eu fui no mercado a primeira vez para fazer compra e tal, para fazer meus almoços, fui ver o preço da carne e eu quase capotei. É muito caro. Lá é muito caro. Sempre foi. E você compara com peixe, é o oposto. Sim. Porque aqui, você vai comprar um salmão no mercado, uma pecinha de salmão pequena é o preço de uma peça de picanha. Você fala, pô, desculpa, entre um e outro vou esse. Mas lá, salmão era barato. A gente comprava salmão que nem a gente compra Ruffles aqui. Era muito barato. Frango, muito mais barato lá do que aqui. Então tem um pouco disso. Lá, que não tem tanto fornecimento de carne, é um país pequeno, uma ilha que não tem, o preço da carne é mais custoso para eles. Mas eu sinto que também, pelo menos para mim no mercado, uma coisa que eu tenho começado a pensar, é, como você falou, pequenas trocas. Então, pô, se eu ia comer um bifão, será que eu não consigo fazer uma carne moída, puxada com alguma coisa? Uma cebolinha, alguma coisa que dê uma preenchida, uma sustância e eu gasto um pouquinho menos. Mas é, está tirando noite de sono, cara. É, é uma questão de substituir hábitos, né? Porque você imagina que a carne de vaca, por exemplo, ela é muito consumida no Brasil, mas nos países árabes não se consome praticamente carne de vaca. Ah, tem carne de carneiro, de suínos, mas mesmo assim não há tanta carne de vaca, porque eles consomem muito grão de bico. Eu, conversando com uma nutricionista recentemente, gente, não é nenhuma recomendação de nutrição, não é minha especialidade, tá? Mas eu fiquei sabendo que 100 gramas de pasta de grão de bico, o tal do HOMOS, tem mais proteína do que 100 gramas de carne. Eu não sabia disso, por quê? Porque ela é praticamente feita só de proteína. A carne tem mais toxinas, tem gorduras, enfim. Então, há uma tendência de mudar a nossa alimentação de maneira mais equilibrada, mais saudável. A proteína vegetal, ela é menos danosa para o nosso corpo do que a proteína de vaca, mas eu acredito que não vamos eliminar no Brasil, principalmente no sul do Brasil, a confraternização do churrasco. Bah! É, então agora o sul do Brasil tem a tradição de criação de vacas. Talvez lugares que não têm essa tradição, em que há um custo maior de deslocamento, um custo maior para a carne chegar congelada no centro de uma cidade, outras soluções sejam interessantes. O Brasil é um país que, diferentemente de outros países, essa reflexão eu aprendi com o meu avô, que morou na Lituânia, que ele conseguia criar galinhas quatro meses por ano, porque nos outros meses tinha neve, ele não conseguia criar galinhas. Pô, aqui a gente consegue, se eu quiser ter um galinheiro aqui, eu tenho galinha o ano inteiro. Então, eu consigo criar aves no Brasil, em qualquer lugar o ano inteiro. Conseguimos criar frutas no Brasil o ano inteiro. Ter uma horta é algo que só no Brasil se consegue manter. Na Europa não se cria a horta durante seis meses do ano, por causa do frio. Então, a gente consegue produzir nosso próprio alimento. Boa parte dos complementos da nutrição, que infelizmente em outros países não é possível, mas que também infelizmente a gente não faz por falta de criatividade. Ah, mas eu não tenho tempo para isso. Mas será que se houvesse uma coordenação de hortas comunitárias, alguém, os aposentados de um bairro, cuidassem de uma horta e fizesse ali um compartilhamento por custo, quanto custou, sem incluir o lucro, que essas hortas comunitárias alimentassem X, 10, 20, 30 casas? Isso seria possível. Toda salada que eu consumo no meu sítio é uma salada que eu produzo e nossa horta não é tão grande. Então, eu imagino que quem hoje tem tempo, se houvesse alguma coordenação social um pouco maior, pensássemos mais no coletivo, nenhum país do mundo tem condições de riqueza, em termos de clima, solo, espaço, como o Brasil tem. Nós somos pobres, é duro dizer, né? Parece que nós somos pobres porque queremos? Não, nós somos pobres porque não quisemos construir riqueza para todos até agora. Esse que você assistiu foi um corte do nosso podcast com Gustavo Cerbasi sobre como cuidar do seu dinheiro. Se você quiser assistir o episódio completo, vou deixar ele aqui do lado, junto com um vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar. E não esquece de se inscrever no nosso canal.